Olá, meus amigos, bom sábado para vocês. Voltamos aqui para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos fazer uma oração ao 29º nome de Deus. Rei El, Rei El, Deus pronto a socorrer, Rei El, ó Senhor, que me has escolhido para ser o veículo de seu verbo. Vela para que minha alma conserve a pureza necessária à manifestação de seu pensamento. Purifica-me das impurezas, dos congestionamentos trazidos por minha personalidade mortal, de modo a que tua corrente, tua luz, flua livremente em mim. Purifica-me das impurezas, livra-me dos inimigos que podem representar um freio, uma âncora nesse caminho, e dos amigos que me mantêm prisioneiro a falsos valores. Prepara-me um lugar que possa meditar e encha-me com zelo para propagar o que o meu real ser detecta. Não permita que a minha conduta atraiçoe o que tu me levas a proclamar em palavras. Senhor, Rei El, alente o meu afã de entrega, e deixe-me ser distribuidor de tua destra, de tuas virtudes. Que assim seja. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, gente, voltando à nossa leitura, hoje a gente ainda está no capítulo 28 do Compêndio de Orações, e hoje a nossa oração é pelos médiums. E no livro diz o seguinte, Isso está em Atos 2, 17, 18. Bom, o prefácio fala o seguinte, Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, para que todos pudessem obter a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam hoje, em todos os pontos da terra, e que a mediunidade, revelando-se para as pessoas de todas as idades e condições, entre homens e mulheres, crianças e velhos, constitui um sinal de que os tempos chegaram. Para conhecer as coisas do mundo visível, e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu aos homens a visão física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiums são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos Espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os Espíritos se expressam nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, pois ela tem por objetivo abrir-lhe os horizontes da vida eterna. Os Espíritos vêm instruir os homens sobre o seu destino futuro, para conduzi-lo ao caminho do bem, e não para afastá-lo do trabalho material que deve realizar-se aqui na Terra. Para o seu aperfeiçoamento, nem para favorecer a sua ambição e culpidez. É disso que os médiums precisam saber, para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a seriedade do mandato de que se acha investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência o reprovaria como um ato sacrílego, se dele fizesse um divertimento e distração para si mesmo e para os outros, usando as faculdades que lhe foram dadas com uma finalidade séria, pondo em contato com os seres de além túmulo. Os intérpretes do ensinamento dos espíritos, como intérpretes dos ensinamentos dos espíritos, os médiums devem ter a função, uma função importante na transformação moral que se opera. Os serviços que eles podem prestar estão na razão do bom direcionamento que derem as suas faculdades, pois os que seguem o mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo, pelas mais impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. É por isso que lhes será pedido contas do uso que fizerem das faculdades que lhes foram dadas para o bem de seus semelhantes. O médium que quiser conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para seu próprio aperfeiçoamento. Aquele que quiser crescer e desenvolver a sua faculdade deve engrandecer-se moralmente e abster-se de tudo que possa desviá-la de seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem, algumas vezes, de instrumentos imperfeitos, é para bem aconselhá-los e procurar levá-los de volta ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se. E os maus têm, então, o campo livre. A experiência prova que entre os que não dão importância aos conselhos que recebem dos bons espíritos, depois de terem lançado algum clarão sobre as comunicações por algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na oratória vazia ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos e afastar os espíritos levianos e mentirosos devem ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéreo que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, pois ela pode se transformar em obsessão perigosa. O médium que compreende o seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, já que ela pode lhe ser retirada, atribui a Deus o que de bom consegue obter. Se as suas comunicações merecem elogios, não se invaidece com isso, por saber que elas são independentes de seu mérito pessoal e agradece a Deus haver permitido que os bons espíritos se manifestassem através dele. Se dão motivo a críticas, não se ofende por isso, pois sabe que elas não foram produzidas por ele. Pelo contrário, reconhece não ter sido um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para impedir a intromissão dos maus espíritos. É por isto que ele busca adquirir estas qualidades e pede através da prece a força que lhe falta. E agora a gente vai fazer a prece aos médiums, ok? Deus Todo-Poderoso, permiti que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de acreditar-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia enganar-me sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade em relação aos outros médiums. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém a ideia de me advertir e a mim a humildade para aceitar a crítica com reconhecimento e aceitar para mim e não para os outros os conselhos que os bons espíritos queiram dar-me. Se me sentir tentado a enganar, seja no que for, o homem vai descer da faculdade que vos aprove dar-me. Suplico que a retireis de mim para que não seja desviada de seu objetivo providencial, o bem de todos e o meu próprio aperfeiçoamento moral. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da prece. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.